Esse definitivamente eu não vou conseguir escolher essa 3. Temos um problema. Oi pessoas, tudo bem com vocês? Então, Mari Saad, Mari Saad, o que fizestes Mari Saad? Eu vou te dizer que eu tenho acho que todos os lançamentos, sim, menos os trocinhos de cabelo, né? Os trocinhos de cabelo eu não comprei, mas de resto tudo que a mulher lançou eu fui obrigada a comprar esse ano. Tem coisa que eu não gostei, tem coisa que eu não gostei, mas assim, as coisas que eu amei foram tantas que eu não vou conseguir fazer só um top 3, eu vou fazer um top 1, 2, 3, 4, 4, porque eu me comportei, porque eu queria trazer um top 6, 7, assim, que tem coisas muito, muito boas na linha Mari Saad. Mari Saad é outra que não tá sozinha na jogada, né? Tá com a Oceane por trás e aí eu sempre digo que eu acho que é mais fácil. Mas vamos lá descobrir quais são os top 4 dessa vez. Muita, muita gente conhece as paletas de Mari, né? Pelo menos uma ou outra tem. Eu tenho as duas, vou te dizer que eu não vivo sem as duas, que eu compraria de novo as duas e por isso que elas estão aqui. Primeiro a 9 Shades, a 9 Shades é ótimo, né? A 9 Shades com cores mais básicas, ó. Tenho de novo aqui uma sombrinha furada pra te ver que eu uso muito essa paleta. 9 Shades é muito necessária, tem coisas muito básicas e muito atuais, então eu amo de paixão essa paleta. Sem falar que ela tem o pan grande, né? Que a gente pode fazer toda a pele, contorno, iluminação, tudo, tudo, tudo. E aí depois ela veio e lançou a 12 Shades, que também tem um pan bem legal de tamanho. 12 cores lindas, uma proposta bem diferentona de paleta, uma paleta bem encantadora. Amo também, amo também. Essa 10 linha aqui, ó, meu Deus, é a minha favorita. Por isso também não podia deixar de fora, né? Então, uma categoria, tá? Não é um produto, é uma categoria paletas gurias, melhores da vida, né? Eu sei que muita gente tem, muita gente gosta. Aí ela falou, ela lançou um monte de blush. Lançou 5 tons de blush, eu comprei 2, porque, né, a gente não tá assim esbanzando os pila. Te confesso que no vídeo de lançamento eu até fiquei levemente decepcionada com o Calm Blush, porque eu via ele rosa e laranja e só me vinha o rosa. Agora tá vindo laranja também, então eu tô feliz. E comprei o Cherry também, que tem uns brilhinhos, mas ele é rosadinho e tem uns brilhos muito bonitinhos também. Então, assim, achei que ela arrasou nesse lançamento de blushes e também tô louca pra adquirir outras cores, mas senhor do cartão de crédito, né, dá aí minha mão. As sombras glitterinadas, tem essas duas aqui, acho que são quatro cores que temos por enquanto, né, e também é a que eu tô usando aqui hoje. É uma sombra maravilhosa, muito fácil de aplicar, muito fácil de esfumar, muito fácil de tudo, muito boa. Dá pra usar de batom, dá pra usar de delineador. O mundo é o limite, né, o céu é o limite pra esse produto aqui também. Adoro produtos multifuncionais assim. E sem falar que o brilho é muito bonito. Sombra da Stila, a gente não precisa mais no mercado nacional, tem, né, meu bem? Então, não podia deixar de trazer pra esse vídeo também. E, por último, se tu me acompanha nos stories, tu sabe qual é o produto que eu tenho amado demais da linha. É o iluminador. O quê? O meu já tá até começando a perder o redondinho dele, de tanto que eu uso ele já tá ficando chato aqui, achatadinho. Porque, gente, a textura desse iluminador é algo, assim, que eu nunca tinha visto antes. Eu acho ele muito, muito maravilhoso. Eu tô toda iluminada, não vai nem fazer diferença hoje, né, mas ele é muito maravilhoso. É uma textura que se mescla com a pele, é uma textura, assim, eu não tenho como explicar. É maravilhoso. Vai assistir o vídeo de lançamento dele, as minhas primeiras impressões, que tu vai saber. Aí, assim, tipo, meu Deus, eu tenho muita coisa da Mari, muita coisa da Mari. Nossa, ela lançou muita coisa esse ano também, né? Ô, mulher que lançou coisa. Então, assim, todas de ótima qualidade, amo tudo. Tem uma ressalva aqui, então vai assistir os vídeos pra te descobrir qual é o produto que eu não amo muito. Tem um deles que eu não amo muito, não me adaptei muito a ele. Então, meu amor, é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo curtinho de top 3 da marca. Top 4, no caso, né, Dona Jéssica? Te inscreve no canal se tá chegando por esse vídeo. Deixa o teu like, que é super importante. Te inscreve aqui no canal. De novo, é. Se tu não te inscreveu, te inscreve. Aperta ali, não cai os dedos, te juro. Maratona os outros vídeos do canal. Um super beijo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.